Olá pessoal, meu nome é Debra Leone, eu sou terapeuta holístico-omeopata. Estou aqui hoje para tirar mais uma mensagem cigana para vocês, tá? Eu vou botar três cartinhas aqui e vocês escolham uma delas, tá? E para receber uma mensagem. Bom, enquanto isso, vocês podem ir compartilhando, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, tá? Vamos lá, carta 1, carta 2 e carta 3, tá? Então, para quem escolheu a carta 1, eu vou ler a mensagem, tá gente? Ó, a chave, viu? A chave da solução de qualquer obstáculo está em suas mãos. Toda atitude deve ser tomada com base na reflexão, revisão de conceitos, flexibilidade e justiça. A aprendizagem adquirida com as dificuldades deve formar o alicerce da sabedoria para a tomada de novas decisões. A cartinha 3, deixa eu ver se eu consegui ler assim. Ah, bom, são os pássaros, né? Você não estará carregando um fardo pesado demais e inútil como o egoísmo, os ciúmes e o preconceito? Me desce para ser feliz, voe livre, rumo à sua realização. Olívia Bico, a decisão da escolha e seus resultados são só seus. A chave da felicidade está nas suas mãos. E a carta 3, é a raposa. A sedução pode nos desviar do caminho da felicidade. Cautela, prudência e razão são muito importantes para qualquer decisão. É fundamental analisar a vaidade, o egoísmo e a malícia do outro, para que não venhamos a ser cone dos mesmos. Tá, gente? Então é isso. Vocês gostando, vocês dão seu like, se inscrevam no canal, tá? Até a próxima!